Bom dia pessoal, tudo certo com vocês? Feliz ano novo, deixa eu botar aqui bem na hora que eu tava aqui, ó, botando aqui, foi legal o aplicativo da Uber aqui, pediu a foto, pediu a foto da fuça, né, tá pronto. Ah, parei no lugar ruim aqui, eu tô em gravata aí, gente, gravata aí. Feliz ano novo pra vocês, né, primeira coisa, isso é o mais importante, que esse ano seja um pouquinho diferente dos últimos dois, que foram complicados pra nós todos, principalmente na parte de saúde, né, pra todo mundo. É o que eu digo, primeiro a gente tem que ter saúde, depois a gente tem que ter paz, depois a gente tem que ter dinheiro, porque pra ter, às vezes, saúde e paz, precisa ter dinheiro também, não é verdade? Então, tipo assim, dinheiro vem em terceiro lugar, mas ele não é tão menos importante assim, porque é necessário pra tudo que a gente quer fazer, até pra aproveitar a vida, não é? Como é que foi hoje? Como é que foi a noite? O pessoal que me relatou aí disse que foi bem complicado, principalmente a Uber, tá, principalmente a Uber. Mas o que eu quero falar, na verdade, é qual foi a minha primeira corrida do dia hoje, mas antes eu vou falar como é que foi a noite. O pessoal da noite aí reclamou que marcava direto R$15,00 em vários pontos, na verdade, o único valor que marcava no aplicativo da Uber era R$15,00, 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 R$15, E só marcava o número 15 no mapa todo Como se tivesse zerado o 15 Não, mas tinha alguns pontos que bateu o 15 E não é aquela coisa toda É a enganação pra enrolar a gente E outra coisa, a dinâmica A corrida sem vergonha A dinâmica sendo diluída o tempo inteiro Na taxa de sessão No deslocamento Ou seja, corridas ali De 12 reais Um exemplo que aconteceu comigo hoje de manhã Tava 12,50 de dinâmica Tocou uma corrida de 18 reais pra mim fazer 18 reais Mas a corrida tinha 7 km Faz sentido isso? A corrida de 7 km sem os 12,50 Daria 6 reais? Não, né? Daria no mínimo uns 8, 9, né? Então é assim que eles fazem Eles diluem, né? Dentro do preço dinâmico O deslocamento É a palhaçada que eles fazem E assim foi a noite toda do pessoal que me fez o relato aí E a minha primeira corrida do dia hoje Dia primeiro foi Ir buscar um bagulho Mas esse o gurizão se ferrou comigo Esse o gurizão se ferrou comigo Olha só como é que era a corrida Eu moro próximo a Ubra, tá? Que é quem conhece aqui, né? É uma faculdade e hospital Tudo junto E ali tem muito kitnet Muita gente que vem de fora morar ali Então, tipo, normalmente são tranquilas as corridas dos kitnets ali Normalmente é de boa, assim Não dá muito problema Tô com uma corrida 99 Pop 2.0 Primeira do dia hoje Primeira do dia 2.0 Para ir até o HPS de Canoas Que é um hospital Fica do outro lado da cidade Na Matias Velha Na Matias Velha E voltar pra ali E eu achei estranho Quando eu mais pensei Pode ser alguém querendo levar a esposa pra trabalhar Pode ser alguém que tá com alguém doente lá E vai lá só entregar alguma coisa e voltar Daí eu mandei a mensagem de prática Máximo 4 passageiros Né? E o que que aconteceu? A pessoa não respondeu nada Daqui a pouco respondeu ok Deu 2 minutos e respondeu ok Tá? Fui buscar Quando cheguei no local Né? Veio um gurizão Daí eu peguei e disse Como sempre eu pergunto antes de arrancar Né? Quando tem parada O que que vai fazer? Eu disse assim Nós vamos até o HPS E do HPS nós vamos voltar pra cá É isso? E ele sim É isso que nós vamos fazer O que que nós vamos fazer lá? Eu vou só largar a chave de casa com a minha mãe Então eu pensei O cara tá no kitnet Vai dizer que vai largar a chave de casa com a mãe dele E eu vou confirmar contigo de novo Nós vamos até o HPS Tu vai largar a chave com a tua mãe E nós vamos voltar aqui É isso? Até o hospital Isso Tá bom Tranquilo Iniciei a corrida Né? Arranquei Quando eu andei uns 2 ou 3 quilômetros Mais ou menos Ah, não é bem no HPS Ai, 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 ai Quem é daqui sabe O que que tem ali Bem pertinho Bem pertinho Bem pertinho Mas dá uns 200 metros Entendeu? Mais ou menos Né? É ali no condomínio Ah Eu olhei pra cara dele assim Olhei pelo espelho Cara O que que eu te perguntei Quando tu entrou no carro? Ah, tu me perguntou Pra onde nós ia e tal Não sei o que E o que que tu me respondeu? Ah, eu quero no HPS Só que não Só que minha mãe não tá no HPS Minha mãe tá ali no condomínio Cara, na boa Se tu vai buscar o negócio Tu fala de uma vez Entendeu? Tu fala pro motorista Que é o motorista que tá te levando Tu pega e fala de uma vez o que que é Tu não fica enrolando Entendeu? Eu sei o que tu vai fazer provavelmente E se tu for realmente fazer isso Que tu tá pensando em fazer Comigo Aqui dentro do carro Entendeu? Vai dar ruim pra nós dois Ah, por quê? Só tô te avisando isso Com o que eu trabalho Eu não tenho a possibilidade de fazer isso Eu não tenho a possibilidade de ver isso acontecer E não fazer nada Eu tô te avisando que vai dar ruim Né? Mas tu vai alagar uma chave, né? Foi o que tu falou E ele Daí andou Deu mais dois minutos Ô motor Não Ô motor Daí eu peguei e disse assim Fala, meu Daí ele pegou e disse assim Ah É Não dá pra te voltar direto pra minha casa? Cara, tu não quer que eu te deixe lá? Então faz o que tu quiser lá Entendeu? Não tenho nada a ver com isso Né? Mas tu sabe Quer que volte É porque a corrida deu 48 reais Eu só tenho 50 aqui Não sei o que E o cara Onde tu vai Não é problema meu O que tu não vai fazer Tu sabe o que tu não vai fazer É, pois é Eu errei Eu tinha que ter te falado a verdade Né? Não sei o que Cara, eu te perguntei Eu te perguntei mais de uma vez Liguei de novo Não vai ter uma copa aqui Eu te perguntei mais de uma vez, cara Só tu ter dito a verdade Eu ia dizer Olha, eu não levo Não te levo Não vou fazer Não faço Ponto final Acabou a história Tinha ficado em casa Tinha de boa Agora tu vai gastar dinheiro na tua Será que tem algum táxi aí Em algum lugar? Ah Mesma corrida de novo Uso Será que tem algum táxi aí Em algum lugar Que eu consiga Que eu consiga pegar aqui Não sei o que Eu te perguntei Cara, tu acha que o táxi Não vai saber o que tu quer fazer também? É a mesma mão, meu querido O táxi sabe o que tu vai fazer Ele não vai querer fazer também Entendeu? Mas tudo bem Tu larga onde tu quiser Aí eu fui até lá O local Até o HPS Não tinha táxi Não tinha táxi Ó A opção é todo Tu fica aqui Ou eu te levo E o que der no aplicativo Tu vai me pagar E deu E acabou a história Inclusive essa coisa Tá sendo gravada Desde o início Tá sendo gravada A corrida Tem áudio e vídeo Tá? Tu que decide o que tu quer fazer Mas eu não vou fazer O que tu pretendia fazer Daí ele pegou e disse Ah não Beleza 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 Então me leva pra casa De volta então É Eu rateei Eu rateei Me desculpa Me desculpa Cara, pediu um monte de vez Desculpa pra mim ainda Pedi um monte de vez Desculpa E eu acho que eu fiz certo Eu acho não Tenho certeza que eu fiz certo Se eu sei o que o Guilherme vai fazer Né No início na verdade Eu já desconfiei Mas ele pegou e disse que não Eu perguntei Eu desconfiei e disse que não Então fomos embora Passou Já era Larguei ele em casa Me pedindo desculpa Ele ficou meio assustado Por quando eu falei Que tava sendo gravado Né Pra ele não achar que isso Tava de boa desse jeito Fazer o que ele queria Né Ele ficou meio Meio assustado assim Eu disse Cara, eu não tenho nada a ver Com o que tu faz Nada a ver Mas com o que eu trabalho Eu não posso ver isso acontecer Ficar quieto Acho que tu entendeu O que eu faço, né Ele perguntou e disse assim Não, não, não Beleza, beleza Até te agradeço Por não ter ficado quieto Ia dar ruim pra mim, né Ia dar bem ruim pra ti Bem ruim pra ti E eu não ia poder Continuar trabalhando Porque o que eu quero É trabalhar Não quero incomodação Hoje que eu não tô Que eu não tô na outra função Aí Passou Largou R$48 A corrida Era uma 2.0 Pra rodar Eu rodei o total De 14 km 7 pra ir 7 pra voltar Né R$48 foi o que ele pagou, né Pra mim deu R$30 e pouco 99 Pop ficou com o valorzão todo ali Foi isso que aconteceu Assim começou O ano É agora Já saímos bastante Agora eu tô saindo daqui De onde eu tô Porque pelo jeito Não vai tocar nada Que me favoreça aqui Vou um pouquinho mais pra frente E assim a gente vai se virando Como pode Né Mais um ano entrando Oh Inferno Acabei de cancelar Essa merda Essa corrida Eu não vou Pro sítio do tio Não sei o que Sítio do tio Alguma coisa Porra Eu cancelei Eu aceitei Eu não aceitei Eu aceitei Eu cancelei Três vezes Essa corrida de merda Aqui, cara É, tem que ter paciência Essa parte Com a 99 Pop, né Uh, nojo Uber não toca nada aqui Só tá tocando essa corrida Já tinha tocado antes Mais umas duas vezes Antes de eu começar Mas é isso aí, gente Um abraço pra todo mundo Fiquem com Deus Espero que o ano de vocês Seja ótimo Espero que o início de ano Seja ótimo Espero que tudo dê certo E nós vamos trabalhar aqui Mesma corrida De novo Mas enfim Vamos começar o ano na paz Vamos tentar Um abraço E foi Um abraço Um abraço Um abraço Um abraço